Olá, acompanhe agora alguns destaques da nossa região. MPE investiga comércio clandestino de carne em Arapiraca. O Ministério Público Estadual instaurou o inquérito civil para investigar a denúncia apresentada pela Associação de Frigoríficos do Nordeste, dando conta de suposta comercialização clandestina de carne, sem expensão da vigilância sanitária. Homem é detido com revólver e munições em Arapiraca. Uma operação policial prendeu um suspeito por volta das 22 horas desta segunda-feira, por posse ilegal de arma de fogo. O fato aconteceu no residencial Brisa do Lago, aqui em Arapiraca. Exército Brasileiro, juntamente com a vigilância sanitária aqui de Arapiraca, faz desinfecção de vias públicas na cidade. Quer ficar sempre bem informado? Acompanhe o IMG News. Oferecimento, Restaurante Divino Paladar. O Imago de Eventos O Imago de Eventos Obrigado.